Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um 27DS. Acabou de sair aqui a manutenção, bora ver o que vai rolar, beleza? Chandra é um bravo, a gente já sabe, né? Spoilerzão. Para você ficar ligado se ele vale a pena ou não, amanhã vai sair o vídeo aqui no canal, beleza? Então já se inscreve e deixa o like. Aqui os outfits do Chandra. Artefatozinho novo, beleza? Dos disasters. Aumenta os atributos básicos dos aliados em até 5%, reduzindo o dano recebido em até 10%, se um aliado com característica dos 7 disasters estiver vivo em PVP. Legal. Vai mudar para o Keylock na semana que vem. Tá, regras da temporada, não sei o que. Ah tá, festival de luta, cura em 5%, dano causado por causa de debuta, o inimigo atacá-lo. Legal, tá? Vai dar esse bichinho aqui e diamantes aí para quem fica no top 100, tá? Isso é muito legal aí. Você que fica no top 100, aproveite, beleza? Novos pacotes para você que é pay to win, tá? Padrão aí, já vejo o que você vai comprar. Beleza, uma coisa aqui, uma adição legal que vai rolar, é, na própria fera você vai poder ver as relíquias que você já fez e as que você não fez, tá? Isso é bem legal, galera. Aí você não vai ficar perdido lá na sua box, vendo o que você precisa fazer ou não, beleza? Melhorias na hora de você ver, escolher a sua associação, vai aparecer aqui os status, tá? Que é bem interessante, cara. Aí você não vai ficar na dúvida qual dá mais HP, qual dá mais ataque, enfim. Vai ser uma coisa bem legal, tá? A melhoria no histórico de pesquisa, isso aqui é F. Melhoria na exibição de ranks também é F. Eventos de check-in legal, tá? 20 diamantes e 3 pingentes. Melhor que nada, né? Não vamos reclamar, tá? Aqui vai dar 20, tá? Isso aqui é bem legalzinho, esses eventos aqui dos desastres. Beleza, vai dar bastante bigorna. 60, 120, 180 bigornas. 210 bigornas, na verdade, tá? Muito bom. Aqui vai dar mais pingente, skins, tá? Bem legal. É aquele eventinho bem padrão, tá igualzinho da Vila, sabe? Basicamente, é bem parecido do da Vila. Você vai premiando, pai, vai pegando os prêmios e tal. É bem parecido, é a mesma dinâmica, basicamente. Skinzinha da Mono aqui, vai mandar de graça, tá? De graça, entre as que você fizer o evento, tá? E mais diamante, conhecimento dos desastres que eu já vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. A primeira vez que você for fazer, você vai ganhar diamante, tá? Aqui, se não me engano, vai dar uns 8 cada, se não me engano, tá? Então, muito bom, cara. Aproveite. É isso mesmo, 8 cada, tá? Mais skins, caso você não tenha. Isso é muito bom pra sua conta, mais GP, né? Cara, isso aqui é a novidade da vez, na minha opinião, tá? Bem legal. Eu fiz um videozinho ali no JP. Beleza? Vai chegar aqui pra gente. Umas skins bem maneiras do Sariel, tá? Vou quase deixar o meu full, vai faltar uma skin. Isso é bem da hora, cara. E vai sair vídeo aqui no canal, você tá ligado, né? Com o King Festival e também sem King, meus manos. Limite de diário, papapá, papapá. Essa lojinha, tá? Padrãozinho. Beleza? Ficou meio confuso aqui, pelo menos na primeira vez que eu olhei, tá? Mas se você ficar abaixo do top 5%, você vai ganhar isso aqui. Se você ficar abaixo do top 10%, é isso aqui. E assim sucessivamente, tá? Vai ficar bem fácil de você entender. Não é que nem os antigos, que você fica aqui top 5 e você vai ganhar todas as recompensas, tá? Não é assim, beleza? Além, né? Dos 30, cara, você ainda vai ganhar mais 5 aqui, mais 8 pela pontuaçãozinha acumulada básica ali, tá? Bem simples, mais 8 diamantes, muito bom também. Beleza? A lojinha tá bem legal, deram uma roupadinha de leve, tá? Só não consigo entender porque eles colocam um cálice e baú aqui ainda, cara. Eu não consigo entender. Tá? Mas ele tá dando chama, espingente, tá? Tá até que interessante, tá? Interessantezinha. Beleza? E eventozinho de batalha padrão. O Petitão da Calavar ali já vai começar de novo. Eita. E é isso. E o mais brabo, né? Que o pessoal sofre demais atrás desse garoto aqui. Vai tá nesse ticket aqui, tá, galera? Lembrando, galera. Lembrando, tá? Tem um eventozinho do... Como é que é o nome, galera? Pelo amor de Deus. Do desejo. Isso. Que pode voltar. Então, você tá com, sei lá, 20 tickets? Manda alguns se você tiver muito desespero atrás dele. Mas deixa um pouco pra quando voltar o evento, tá? Que a chance de você pegar é bem grande. Você tá ligado que tem uma cacetada de personagens e a chance de você pegar ele é bem pequena. Mas mesmo assim, eu desejo sorte pra todo mundo. Além disso, tem uma adição na descrição na batalha... Ah, tá. Só, né? De uma descrição. F. Então, não tomo nem aí. Se tivesse mudado alguma coisa, ia valer a pena explicar pra vocês ou não. Beleza? E é isso, galera. Muito obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Essa semana tá bem legal e interessante. E já vão se preparando pro próximo pane, porque possivelmente pode vir algo bem interessante na próxima terça, quarta lá no JP, né? Que mudou a data. Abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!